O lixeiro trabalha 4 horas por dia, bem equivalente a 10 mil reais e exibe na parede a porcelana real que também aparece no palácio. Na capital a prioridade é das bicicletas. A Criar Rainha já chegou ao evento oficial em um triciclo para idosos. No país da simplicidade, muitos jardins de infância na floresta. A população adora atividades ao ar livre e faz um dos mais bonitos festivais de pipa do mundo. Vamos começar a nossa viagem? Há algo de fascinante... Arquitetura danada! O povo viking... Dinamarca, né? É, Dinamarca. Em cima da Alemanha, é a capital. Campeão em segurança, igualdade, simplicidade. O povo humilde. É pra deixar todo mundo querendo se mudar pra lá. O lugar de um dos povos mais felizes do mundo. E coisa mais tão difícil do povo... Nós vamos fazer uma visita ao palácio de Amélinbor, a casa real mais antiga da Europa. Os membros da família real de la Marquesa moram todos perto, todos nesta praça. Nesse palácio que você está vendo, vive a rainha. À esquerda, naquele dali, mora o príncipe herdeiro. E aqui, atrás de mim, neste palácio, vive o príncipe Joaquim e a princesa Marie. Copenhague. Quer conhecer? Vamos lá? Isso se chama berço da civilização do planeta, galera. O berço da civilização do planeta. Onde todo mundo é igual. Não existe diferença social. Totalmente diferente de onde nós nos encontramos, nesse continente, onde o rico se sente deus. Olha a gatinha aí. Prazer em conhecer. Bem-vindo a Dinamarca. Obrigado. Obrigado. Muito obrigado. Olha, fala um inglês fluente, né? A gente chega esbanjando simpatia. E... Olá. Olá, né? Como é praxe, conversamos um pouco sobre o tempo. E ela mostra a tempo. A pequena cachorrinha que segue a cena por onde ela vai no castelo. Marie é casada com Joaquim, o segundo na linha sucessória do trono dinamarquês. Mas qual o papel de uma princesa... Olha o quadro. Em pleno século XXI, Marie diz que ela e o marido esperam ser exemplos para as pessoas. Exemplos de uma vida simples que ela leva muito a sério. Eu cozinho o que tiver na geladeira. Você cozinho? Sim, eu cozinho. Eu não gosto de jogar nenhuma comida fora. Mesmo que a data de validade tenha passado... É, não. É igual Wilson Kinder. Menino. É isso aí, galerinha. Vamos parar de filmar agora aqui as maravilhas da marca. Eu vou curtir esse vídeo. Fica só a ideia aí pra vocês refletir aí, ó. Reflitam. Os nossos contratos de trabalho. Enquanto o dinamarquês ganha 20... 10 mil reais por mês, que trabalha 21 horas por semana aí. E as coisas tudo baratinho. Encontra novos clientes por apenas 25% do preço original. Caiu o final do dia, em vez de jogar fora, congela e manda pra cá. A igreja dinamarquesa usa a renda para financiar projetos contra a fome no mundo. Vamos tomar esse saco de batatas como exemplo. Ela diz que as batatas custam apenas 5 coroas, o equivalente a R$2,50. No supermercado comum, sairia por 25 coroas, ou seja, R$12,50. Um salário de R$10 mil, salário de delegado, Garigranha. Valeu, galerinha. Fui!